Aguarde, sostener, convite, invitación, convite, invitación, personalizadas, personalizado, personalizadas, personalizado. Floresta, bosque, floresta, bosque, voar, vuelo, voar, vuelo, assento, 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 capitão, capitán, capitão, capitán, demora, retrasar, demora, retrasar, apertar, sujetar, apertar, sujetar, torre, 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 aguarde, aguarde. Sostener, convite, convite, invitación, personalizadas, personalizadas, personalizado. Floresta, 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 bosque, voar, 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 vuelo, assento, 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 assento. Capitão, capitão, capitán, capitán, demora, 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 retrasar, apertar, 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 sujetar, torre, torre, torre. Torre, aguarde, aguarde, sostener, aguarde, sostener, convite, invitación, convite, invitación. Personalizadas, personalizadas, personalizado. Personalizadas, personalizado. Floresta, bosque, floresta, bosque. Voar Vuelo Voar Vuelo Assento 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 Capitão 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 Demora Retraçar Demora Retraçar Apertar Sujetar Apertar Sujetar Torre 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 Longe Lejos Longe Lejos Partem Salir Partem Salir Desajo Deseo 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 Portão 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 No exterior No exterior En el extranjero No exterior En el extranjero Avião 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 Borda Tablero Borda Tablero Dimitri Unido Dimitri Unido Estátua 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 Picante 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 Longe 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 Lejos Partem 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 Salir Desajo Desajo Desejo Portão 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 No exterior No exterior Em el extranjero Avião 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 Borda Borda Tablero Dimitri Limite. Unido. Estátua. 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 Picante. 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 Longe. Lejos. Longe. Longe. Lejos. Partem. Salir. Partem. Salir. Desejo. Deseo. Desejo. Deseo. Portão. Portón. Portão. Portón. No exterior. Em el extranjero. No exterior. Em el extranjero. Avião. Avión. Avião. Avión. Borda. Borda. Tablero. Borda. Tablero. Dimite. Unido. Dimite. Unido. Estátua. 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 Picante. 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 Estranjero. Extranjero. Estranjero. Extranjero. Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Distância. 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 Construtor. Constructor. Construtor. Constructor. Abaixar. Deprimir. Abaixar. Deprimir. Lugar algum. Em ninguna parte. Lugar algum. Em ninguna parte. Salve. Salvar. Salve. Salvar. Cinto. Cinturón. Cinto. Cinturón. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Reciclar. 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 Estranjero. Estranjero. Extranjero. Liberdade. Liberdade. Libertad. Distância. 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 Construtor. 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 Abaixar. 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 Deprimir. Lugar algum. Lugar algum. Em ninguna parte. Salve. Salve. Salvar. Cinto. Cinto. Cinturón. Lixo. Lixo. Basura. Reciclar. 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 Estranjero. Extranjero. Estranjero. Estranjero. Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Distância. 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 Construtor. Constructor. Construtor. Abaixar. Construtor. Abaixar. Deprimir. Abaixar. Deprimir. Lugar algum. Em ninguna parte. Lugar algum. Em ninguna parte. Salve. Salvar. Salve. Salvar. Cinto. Cinturón. Cinto. Cinturón. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Reciclar. 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 Frase. 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 Banheiro. Banho. Banheiro. Banho. Emprestar. Prestar. Emprestar. Prestar. Líder. 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 Em vez de. En lugar. Em vez de. En lugar. Porcento. 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 Escova. Escova. Cepillo. Escova. Cepillo. Em vez. Más bien. Em vez. Más bien. Terra. Tierra. Terra. Tierra. Oriental. 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 Frase. 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 Banheiro. Banheiro. Banho. Emprestar. Emprestar. Prestar. Líder. 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 Em vez de. Em vez de. Em lugar. Porcento. 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 Escova. Escova. Cepillo. Cepillo. Em vez. Em vez. Más bien. Terra. Terra. Tierra. Oriental. 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 Frase. 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 Banheiro. Banho. Banheiro. Banho. Emprestar. Prestar. Emprestar. Prestar. Líder. 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 Em vez de. En lugar. Em vez de. En lugar. Porcento. 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 Escova. Escova. Cepillo. 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 En vez. Más bien. En vez. Más bien. Terra. Tierra. 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 Oriental. 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 Cavalheiro. Hidalgo. Cavalheiro. Hidalgo. Agradável. Agradable. Agradável. Agradable. Sea area. Aerolínea. Sea area. Aerolínea. Vencimento. Debido. Vencimento. Debido. Toque. Grifo. Toque. Grifo. Espero. Esperar. Espero. Esperar. Imenso. Enorme. Imenso. Enorme. Impressionante. 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 Costa. 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 Costa, Costa, Nem, Ninguno, Nem, Ninguno, Cavalheiro, Cavalheiro Hidalgo, Agradável, Agradável Agradável, C-A-R-E-A, C-A-R-E-A, Aerolínea Vencimiento, Vencimiento Debido, Toque, Toque Grifo, Espero, Espero Esperar, Imenso, Imenso Enorme, Impressionante, Impressionante Costa, 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 Nem, Nem, Ninguno, Cavalheiro Hidalgo, Cavalheiro Hidalgo Agradável, Agradável Agradável, Agradável C-A-R-E-A, Aerolínea C-A-R-E-A, Aerolínea Vencimiento, Debido Vencimiento, Debido Vencimiento, Debido Toque, Grifo, Toque, Grifo Espero, Esperar, Espero Esperar, Imenso, Enorme, Imenso Impressionante, Impressionante 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 Costa 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 Nem Ninguno Nem Ninguno Grama Hierba Grama Hierba Oceano 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 Ovelha Oveja 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 Calendário 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 Deus 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 Rezo Reutilizar Rezo Reutilizar Maravilha Preguntar-se Maravilha Preguntar-se Culpa 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 Amizade Amistad Amizade Amistad Presente Regalo Presente Regalo Grama Grama Hierba Oceano 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 Ovelha Ovelho Oveja Oveja Calendário 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 Reutilizar. Maravilha. Maravilha. Preguntar-se. Culpa. 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 Amizade. Amizade. Amistade. Presente. Presente. Regalo. Grama. Hierba. Grama. Hierba. Oceano. 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 Ovalha. Oveja. 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 Calendário. 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 Deus, 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 Rezo, Reutilizar, Rezo, Reutilizar, Maravilha, Preguntarse, Maravilha, Preguntarse, Culpa, Amizade, Amistad, Amistad, Presente, Regalo, Presente, Regalo, Esforço, Esfuerzo, esforço, esforzo, honestidade, 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 tesouro, 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 tesouro. Problema, honesto, honesto, inteligente, 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 golpe, soplo, golpe, soplo, batida, golpe, batida, golpe, alma, 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 chatyap, trastornado, chatyap, trastornado, esforço, esforço. Esfuerzo, honestidade, 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 tesouro, tesouro, tesouro. Problema, 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 problema. Honesto, 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 honesto. inteligente, 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 golpe, golpe, soplo, batida, batida, golpe, alma, 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 satiap, satiap, trastornado, esforzo, 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 honestidad, 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 tesouro, 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 problema, 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 Honesto Inteligente Golpe Soplo Batida Golpe Alma Trastornado Chateado Perdoar Perdoar Perdonar Coração Corazón Coração Corazón Importam Importar Importar Increível Increíble 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 Humano 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 Kilómetro 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 Área Zona Área Zona Desolado Solitario Desolado Solitario Região 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 Resultado 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 Perdoar Perdoar Perdoar. Perdonar. Coração. Coração. Corazão. Importam. Importam. Importar. Incrível. 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 Humano. 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 Kilómetro. 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 Área. Área. Zona. Desolado. Desolado. Solitário. Região. 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 Resultado. 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 Perdoar. Perdonar. Perdoar. Perdonar. Coração. Corazão. Coração. Corazão. Importam. Importar. Importam. Importar. Incrível. Increíble. Incrível. Increíble. Humano. authentication. Humano. Humano. ный. Kilómetro. 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 Área. Zona. Área. Zona. Desolado. Solitário Desolado Solitário Região 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 Resultado 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 Preencher Llenar Preencher Llenar Silencio 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 Val Valle Val Valle Tipo 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 Língua Idioma Língua Idioma Metro 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 Pastar Pacer 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 Suponha Suponer Suponha Suponer Bonito Bonito Hermoso Bonito Hermoso Fertil 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 Preencher Preencher Llenar Silêncio 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 Val Val Valle Tipo Tipo Língua Língua Idioma Metro 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 Pastar Pastar Pacer Suponha Suponha Suponer Suponer Bonito Bonito Hermoso Fertil Fertil Preencher Llenar Preencher Llenar Silencio 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 Vale. Vale. Tipo. 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 Língua. Idioma. Língua. Idioma. Metro. 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 Pasar. 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 Supoña. Suponer. Supoña. Suponer. Bonito. Hermoso. Bonito. Hermoso. Fertil. 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 Assim sendo. Por lo tanto. Assim sendo. Por lo tanto. Período de férias. Vacaciones. Período de férias. Vacaciones. Organização. Organização. Organización. 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 Machucar. Herir. Machucar. Herir. Todo. 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 Saltar. 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 Evita Evitar Evita Evitar Espelho 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 Assim sendo Assim sendo Por lo tanto Período de férias Período de férias Vacaciones Organização Organização Organización Machucar Machucar Herir Todo 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 Saltar 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 Contagem Contagem Contar Pote Pote Tarro Evita 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 Evitar Espelho 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 Assim sendo Por lo tanto Assim sendo Por lo tanto Período de férias Vacaciones Período de férias Vacaciones Organização Organización 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 Machucar Machucar Erir Machucar Erir Todo 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 Saltar 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 Contagem Contar Contagem. Contar. Pote. Tarro. Pote. Tarro. Evita. Evitar. Evita. Evitar. Espelho. 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 Tren. Entrenar. Tren. Entrenar. Metad. Mitad. Metad. Mitad. Guerra. 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 Trimestre. 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 Fim Tratar Acreditam? Crer? Fantasma Fantasma Truque Truco Truco Colhaita Cosecha Colhaita Cosecha Trem Entrenar Metade Metade Guerra Guerra Trimestre 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 Fim 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 Tratar 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 Acreditam? 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 Crer? Fantasma 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 Truc 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 Truco Truco Cullaita 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 Cosecha Trem Entrenar Trem Tren Entrenar Metad Metad Mitad 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 Guerra 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 Trimestre Fim Tratar Acreditam Crer Acreditam Crer Fantasma 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 Truque Truco Truco Colheita Cosecha Colheita Cosecha Com o Moro Celebrar Com o Moro Celebrar Desde a Ya que Desde a Ya que Estilo 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 Tradicional 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 Crecimento Crecimiento Crecimento Crecimiento Orar 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 Occidental 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 Inicio Empezar Inicio Empezar Inundar 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 Inundar. Desastre. 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 Com um ouro. Com um ouro. Celebrar. Desde há. Desde há. Já que. Estilo. 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 Tradicional. 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 Crescimento. 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 Orar. 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 Ocidental. 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 Início. Início. Empezar. Inundar. 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 Desastre. 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 Com um ouro. Celebrar. Com um ouro. Celebrar. Desde há. Ya que. Desde há. Ya que. Estilo. 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 Orar, 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 ocidental, 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 inicio, empezar, inicio, empezar, inundar, 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 desastre, 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 tremor de terra, terremoto, tremor de terra, terremoto, vento, viento, vento, viento, ainda, todavía, ainda, todavía, cinza, ceniza, cinza, ceniza, destruir, 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 entrar em erupção, estallar, entrar em erupção, estallar, tempestade, tormenta, tempestade, tormenta, chantar, cena, chantar, cena, dentro, 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 enterrar, 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 Enterrar. Tremor de terra. Tremor de terra. Terremoto. Vento. Vento. Viento. Ainda. Ainda. Todavia. Cinza. Cinza. Destruir. 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 Entrar em erupção. Entrar em erupção. Estallar. Tempestade. 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 Tormenta. Chantar. 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 Tremor de terra. Terremoto. Terremoto. Vento. Vento. Viento. Ainda. Todavia. Todavia. Ainda. Todavia. Cinza. Ceniza. Cinza. Ceniza. Hátлич. Destruir. 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 Xantar. Cena. Xantar. Cena. Dentro. 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 Enterrar. 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 Exceto. Excepto. Excepto. Bateria. 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 Caridade. 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 Monstro. Monstro o. Monstro. Monstro o. Completo. Completar Completo Completar Futuro 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 Cansado 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 Dirigir Conducir Dirigir Conducir Sentido 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 Rapidez Velocidad Rapidez Velocidad Exceto Exceto Bateria Bateria Caridad 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 Monstro 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 O Completo Completo Completar Futuro 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 Cansado 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 Dirigir Dirigir Conducir Sentido 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 Rapidez 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 Bateria 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 Caridad 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 Monstro 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 FUTURO Cansado Dirigir Dirigir Conducir Sentido Sentido Rapidez Velocidade Rapidez Velocidade Empurrar 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 Verifica Comprovar Verifica Comprovar Custo 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 Asa Ala Asa Ala Sistema 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 Pegar Paga Pegar Paga Seco Siglo Seco Siglo Haja Aja Acto Haja Acto Mundo 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 Mordida Mordedura Mordida Mordedura Mordida Empurras Empurrar, 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 verifica, verifica, comprovar, custo, 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 asa, asa. Alá, sistema, 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 pegar, pegar, pagar, seco, seco, siglo, haja, haja. Acto, mundo, 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 mordida, mordida, mordedura. Empurrar, 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 verifica, comprovar, verifica, comprovar. Custo, 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 custo. Aza, alá, asa, alá. Sistema, 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 sistema. Pagar, 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 pagar. Secum, siglo, secum, siglo. Haja, acto, haja, acto. Mundo, 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 mundo. Mordida, mordedura, mordida, mordedura. Faço, 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 hacer. Entre, 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 entre. Antigo, 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 antigo. Máquina 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 Medida 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 Mistério Misterio 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 Simples Sencillo Simples Sencillo, tumulo, tumba, ferramenta, herramienta, herramienta, valioso, 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 faço, 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 hacer, entre, 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 antigo, 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 máquina, 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 medida, 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 mistério, 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 simples, simples, sencillo, tumulo, tumulo, tumba, ferramenta, ferramenta, herramienta, valioso, valioso, fácil, faço, 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 hacer, entre, 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 antigo, 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 máquina medida misterio misterio simples sencillo tumulo tumba ferramenta ferramenta valioso tijolo ladrilho tijolo ladrilho imperador emperador 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 tráfico 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 pressione prensa prensa amigo por correspondencia amigo por correspondencia amigo por correspondencia amigo por correspondencia jato jato, chorro, jato, chorro, atraso, retraso, atraso, retraso, em direção a, hacia, em direção a, hacia, pirâmide, 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 exterior, 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 tijolo, tijolo, ladrillo, emperador, 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 tráfego, 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 pressione, pressione, prensa, amigo por correspondência, amigo por correspondência, amigo por correspondência, jato, jato, chorro, atraso, atraso, retraso, em direção a, em direção a, hacia, pirâmide, 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 exterior, 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 tijolo, ladrillo, tijolo, ladrillo, emperador, 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 tráfego, 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 pressione, prensa, pressione, prensa, Amigo por correspondência. Jato. Chorro. Atraso. Retraso. Em direção a. Pirámide. Pirámide. Exterior. Aeropuerto. Aeropuerto. Pavimentar. 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 Sincere. Sério. Sincere. Sério. Cumprimentar. Saludar. Cumprimentar. Saludar. Aumentar. Incrementar. Aumentar. Incrementar. Caro. Costoso. Caro. Costoso. Falhou. Falhar. Falhou. Falhar. Altos. Cultura. 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 Solitário. 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 Embla possible. Onde é. Semis сюжar. Aten creation. Desакти barreiras de tropas. Fique技術. Aeropuerto. Pavimentar. 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 Sincero. Sincero. Sério. Cumprimentar. Cumprimentar. Saludar. Aumentar. Aumentar. Incrementar. Caro. Caro. Costoso. Falhou. Falhou. Falhar. Cultura. Cultura. Aumentar. Cultura. Solitário. 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 Rombar. Rombar. Robar. Aeropuerto. 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 Pavimentar. 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 Sincereo. Sério. Sincereo. 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 Cumprimentar. Saludar. Cumprimentar. Saludar Aumentar Incrementar Aumentar Incrementar Caro Costoso Caro Costoso Falhou Fallhar Falhou Falhar Cultura 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 Solitário 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 Roubar 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 robar, frango, pollo, frango, pollo, perfeito, 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 perceber, dar-se cuenta de, o, ya sea, o, ya sea, a pesar, a pesar de que, a pesar, a pesar de que, brazo, 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 cego, ciego, 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 treinador, entrenador, treinador, entrenador, direção, dirección, direção, dirección, guia, 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 frango, frango. pollo, perfeito, 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 perceber, perceber, dar-se cuenta de, o, o, ya sea, a pesar, a pesar, a pesar de que, brazo, 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 cego, ciego, ciego, treinador, treinador, entrenador, direção, 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 dirección, guia, 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 frango, pollo, frango, pollo, pollo, perfeito, 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 perfeito Apesar. Apesar de que. Apesar. Apesar de que. Braço. Brazo. Braço. Brazo. Cego. 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 Treinador. Entrenador. Treinador. Entrenador. Direção. Dirección. Direção. Dirección. Guia. 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 Operação. Operación. Operação. Operación. Polo. 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 Poder. 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 Rota. 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 Ruta. Serias. Serie. Serias. Serie. Perder. Perder 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 Sugerir 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 Biscoito Galeta Biscoito Galeta Alegre 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 Diamante 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 Operação Operação Operación Polo Polo Poder 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 Rota 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 Serias 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 Perder 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 Sugerir 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 Biscoito 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 Galeta Alegre 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 Diamante 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 Poder. Poder. Rota. Ruta. Rota. Ruta. Serias. Seria. Serias. Seria. Perderes. Perder. Perderes. Perder. Sugerir. 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 Biscoito. Galleta. Biscoito. Galleta. Alegre. 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 Diamante. 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 Cintilação. Centelheio. Cintilação. Centelheio. Cimeira. Cumbre. Cimeira. Cumbre. Tambor. 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 Verdadeiramente. 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 Reunião. 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 Separado. Separar. Separado. Separar. Diferença, 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 deficiente, minusválido, deficiente, minusválido, conquistar, 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 mergulho, inmersión, mergulho, inmersión, cintilação, cintilação, centelleo, cimeira, cimeira, cumbre, tambor, tambor, verdadeiramente, 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 reunião, reunião, superado, superado, Diferença, 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 deficiente, deficiente, minusválido, conquistar, 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 mergulho, mergulho, inmersión, cintilação, centelleo, cintilação, centelleo, cimeira, cumbre, Cimeira, cumbre, tambor, 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 verdadeiramente, 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 reunião separado diferença deficiente conquistar mergulho mergulho amado feio feio feo cavalo 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 tecnologia 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 lento 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 largo amplio telefone 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 troca 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 intercambiar amado 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 feio 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 cavalo 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 amplio amplio telefone 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 e e e e e feio 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 cavalo 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 tecnologia 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 lento 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 largo amplio largo amplio TULFON TELÉFONO TULFON TELÉFONO CEREBRO 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 VAXO CORTO VAXO CORTO TROCA INTERCAMBIAR TROCA INTERCAMBIAR DIFICILMENTE APENAS DIFICILMENTE APENAS CONDUZIR DIRIGIR CONDUZIR DIRIGIR PERMITIR 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 MÚSICO 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 REALIZAR 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 REACUSAR DESPERDICIOS REACUSAR DESPERDICIOS Piloto 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 Cuidado 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 Independência 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 Tornar-se Volver-se Tornar-se. Volver-se. Difícilmente. Difícilmente. Apenas. Conduzir. Conduzir. Dirigir. Permitir. 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 Músico. 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 Realizar. 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 Recusar. Recusar. Desperdicios. Piloto. 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 Cuidado. 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 Independencia. 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 TURNAR-SE TURNAR-SE VOLVERSE DIFÍCILMENTE APENAS DIFÍCILMENTE APENAS CONDUZIR DIRIGIR CONDUZIR DIRIGIR PERMITIR 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 MUSICO REALIZAR 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 REACUSAR Desperdícios Recusar Desperdícios Piloto 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 Cuidado 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 Independência 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 Tornar-se Volver-se Tornar-se Volver-se Concurso 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 Voz 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 Coro 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 Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Multidão Multitud Multidão Multitud Menos 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 Centavo 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 Advogado Abogado Advogado Abogado Pesado 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 Comunicação Comunicación Comunicação Comunicación Comunicación Concurso 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 Voz 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 Coro 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 Envergonhado Avergonzado Multidão Multidão Multitude Menos 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 Centavo 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 Advogado Advogado Abogado Pesado Pesado Comunicação 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 Concurso 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 Avergonzado 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 Multidão Multitud Multidão Multitud Menos 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 Centavo 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 Advogado 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 pesado 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 comunicação comunicación comunicação comunicación local na rede internet sitio web local na rede internet sitio web quadrinho cómic quadrinho cómic portátil 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 milha milha milla milla dieta 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 milhão millón millón excelente 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 teatro 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 desaparecer 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 Pintura Pintar Pintura Pintar Local na rede internet Local na rede internet Sítio web Quadrinho Quadrinho Comic Portátil 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 Milha 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 Dieta 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 Milhão 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 Excelente 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 Teatro 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 Desaparecer 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 Pintura 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 Pintar Local na rede internet Sítio web Local na rede internet Sítio web Hublot Chris Podrinho Cuadrinho Comic Quodrinho Comic Coatrinho Códrinho Comic Dieta. Milhão. Excelente. 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 Teatro. 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 Desaparecer. 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 Pintura. Pintar. Pintura. Pintar. Escritório. Oficina. Escritório. Oficina. Poucos. 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 Cartão postal. Tarjeta postal. Cartão postal. Tarjeta postal. Experiência. 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 Sujo. Sucio. Sujo. Sucio. Visão. Ver. Visão. Ver. Castanho. Marrón. Castanho. Marrón. Enquanto. Mientras. Enquanto. Mientras. Lápiz. 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 Movimento. 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 Escritório. Escritório. Oficina. Poucos. 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 Cartão postal. Cartão postal. Tarjeta postal. Experiência. 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 Sujo. Sujo. Sucio. Visão. Visão. Ver. Castanho. Castanho. Marrón. Enquanto. Enquanto. Mientras. Lápiz. 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 Movimento. 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 Escritório. Oficina. Escritório. Oficina. Poucos. 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 Cartão postal. Tarjeta postal. Cartão postal. Tarjeta postal. Experiência. 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 Sujo. Sucio. Sujo. Sucio. Visão. Ver. Visão. Ver. Castanho, marrón, castanho, marrón, enquanto, mientras, enquanto, mientras, lápiz, 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 Movimento, movimiento, 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 ficção, ficção, ficción, gurdura, gordo, gordura, gordo, Escolher, escoger, escoger, escoger Revista, 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 revista Ciclo, 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 ciclo Biblioteca, biblioteca Biblioteca. Estação. 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 Pianista. 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 Subir. Subir. Subir Subir Formato Formar Formato Formar Ficção 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 Gordura Gordo Escolher 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 Revista 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 Ciclo 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 Biblioteca 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 Estação 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 Pianista 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 Subir 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 Formato Formato Formar Ficção 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 revista, revista, revista. Ciclo, 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 ciclo. biblioteca, biblioteca, biblioteca. Estação Estação Pianista Subir Formar Causa Nube Corriente Atual Corriente Sul Del Sur Sul Del Sur Discurso Habla Discurso Habla Uivo Aullido Aullido Avenida 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 Nacional 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 Objeto Objeto Pipoca Palomitas Pipoca Palomitas Causa Causa Porque Nube 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 Atual Atual Corriente Sul 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 Del Sur Del Sur Descurso 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 Nacional 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 Objeto Objeto Pipoca 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 Palomitas de Maiz Causa Porque Causa Porque Nube 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 Atual Corriente 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 Sul Del Sur Sul Del Sur Discurso Habla Discurso Habla Uivo Aullido Uivo Avenida 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 Nacional 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 Objeto 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 Pipoca Palomitas de maiz Pipoca Palomitas de maiz Clássico 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 Pacífico 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 Estudio 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 Compromiso Cita Compromiso Cita Lixo Basura Lixo Basura Chão Suelo Chão Suelo Especial 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 Média Promédio Média Promédio Temperatura 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 Poluir Contaminar Poluir Contaminar Clássico 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 Pacífico 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 Estudio 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 Compromiso 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 Cita Lixo 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 Basura Basura Chão 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 Suelo Especial 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 Média 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 Promédio Temperatura 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 Poluir 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 Contaminar Clássico 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 Pacífico 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 Estudio 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 Compromiso Cita Compromiso Compromiso Cita 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 Lixo Basura Lixo Basura Basura Beells Biéral Chão Suelo chão, suelo, especial, 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 média, promédio, média, promédio, temperatura, 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 poluir-se, contaminar, poluir-se, contaminar, relatório, informe, relatório, informe, gelo, 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 fundição, derretir, fundição, derretir, rápido, 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 chuva, 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 abaixo, 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 queimar, 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 clima, Clima. 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 Efeito. 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 Nível. 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 Relatório. Relatório. Informe. Gelo. 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 Fundição. Fundição. Derretir. Rápido. 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 Chuva. Chuva. Lluvia. Abaixo. 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 Queimar. 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 Clima. 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 Efeito. 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 Nível. 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 Relatório. Informe. Relatório. Informe. Gelo. 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 Fundição. Derretir. Fundição. Derretir. Rápido. 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 Chuva. Lluvia. Chuva. Lluvia. Abaixo. 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 Queimar. Quemar. 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 Clima. 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 Efeito. 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 Nível. 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 Nível Produzir 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 Difícil 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 Ao longo A lo largo Ao longo A lo largo Cartaira Billetera Cartera Billetera Gref Huelga Gref Huelga Decidir 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 Curso 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 Barco Bote Barco Bote Mar 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 Adormecido Dormido Adormecido Dormido Produzir 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 Difícil 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 Ao longo Ao longo A lo largo Cartaira 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 Cartera Billetera Grãf 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 Huelga Decidir 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 Curso 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 Barco Barco Bote Mar 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 Adormecido Adormecido Dormido Dormido Produzir Produce Produzir Produce Difícil 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 Ao longo A lo largo Ao longo A lo largo Cartaira Billetera Cartaira Billetera Grave Huelga Grave Huelga Decidir 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 Curs Curso 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 Barco Bote Barco Bote Mar 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 Adormecido Dormido Adormecido Dormido Sobre 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 De madera De madera De madera De madera Pía Lavabo Pía Lavabo Prata Prata Plata Prata Plata Vidro Vaso Vidro Vaso Energia 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 Ventilador 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 Sobre, 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 do madeira, do madeira, de madeira, pia, pia, lavabo, prata, prata, vidro, vidro, vaso, energia, 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 ventilador, 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 fonte, fonte, fada, fada, hada, conto, 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 cuento, sobre, 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 de madeira, de madeira, de madeira, de madeira, pia, lavabo, pia, lavabo, prata, plata, prata, plata, vidro, vaso, vidro, vaso, energia, 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 ventilador, 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 fonte, 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 fada, hada, fada, hada, conto, Quento 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 Proprietário 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 Sorte Suerte Sorte Suerte Linha Fila Linha Fila Ciúmes Celos Ciúmes Celos Norte 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 Cinzento Gris Cinzento Gris Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Cadeia Cadena 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 Accidente Acidente 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 Retorna Regresso Retorna Regresso Proprietário 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 Sorte 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 Linha 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 Fila Ciúmes 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 Celos Norte 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 Cinzento 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 Gris Dinheiro 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 Efectivo Cadeia 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 Cadena Acidente 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 Rebora Retorna Retorna Regresso. Proprietário. 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 Sorte. Suerte. Sorte. Suerte. Linha. Fila. Linha. Fila. Ciúmes. Celos. Ciúmes. Celos. Norte. 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 Cinzento. Gris. Cinzento. Gris. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Cadeia. Cadena. Cadeia. Cadena. Acidente. 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 Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Enganação. Enganhar. 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 tribunal, corte, mente, 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 descobrir, 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 explicar, explique, explicar, explique, científico, 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 experimentar, 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 propósito algum lugar cisne enganação enganar tribunal corte mente mente descobrir descobrir explicar explicar explique científico 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 experimentar 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 propósito 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 algum lugar algum lugar algum lado cisne 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 enganação enganhar enganação enganhar tribunal tribunal corte tribunal corte mente 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 descubre descobrir 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 explicar explicar científico experimentar propósito algum lugar cisne molhado ladrão juiz 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 pena lástima assar hornear fresco 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 continuar 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 de repente repentino de repente repentino respirar 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 aconselhar asesorar aconselhar asesorar molhado molhado ladrão 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 juiz 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 lástima lástima assar assar hornear hornear fresco 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 continuar 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 de repente de repente repentino repentino respirar 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 aconselhar aconselhar asesorar molhado 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 Mojado Ladrão 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 Juiz Juez Juiz Juez Pena Lástima Pena Lástima Assar Hornear Assar Hornear Fresco 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 Continuar 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 De repente Repentino De repente Repentino Respirar 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 Aconselhar Asesorar Aconselhar Asesorar Sensato Sábio Sensato Sábio Moeda Acuñar Moeda Acuñar Colega De Classe Compañera De Clases Colega De Classe Compañera De Clases Senhores 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 Canguru Canguro Canguru Canguro Já 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 Através da Vía Através da Vía cobertura techo cobertura techo ávido codicioso ávido codicioso título 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 sensato sensato sábio mueva mueva acuñar colega de classe colega de classe colega de classe companheira de clases senhor 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 canguru canguru já 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 através da através da via cobertura 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 techo ávido ávido codicioso título 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 sensato sensato sábio sensato sábio moeda acuñar moeda acuñar colega de classe companheira companheira de classe colega de classe companheira de classes senhor senhores canguru já já através da via cobertura techo ávido codicioso ávido codicioso título 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 sempre 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 café 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 corredor pasillo corredor pasillo membro 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 padaria panaderia padaria panaderia sabedoria 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 calma 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 nervoso nervioso nervoso nervioso 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 parede 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 brilhante 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 sempre Sempre. Sempre. Café. 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 Corredor. Corredor. Pasillo. Membro. Membro. Padaria. Padaria. Panaderia. Sabedoria. 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 Calma. 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 Nervoso. Nervoso. Nervioso. Pared. 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 Brillante. Brillante. Sempre. 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 Café. 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 Corredor. Pasillo. Corredor. Pasillo. miembro padaria sabedoria calma nervoso parede parede brilhante brilhante paciente paciente parece parecer parece parecer prisão prisión prisão prisión taxa tarifa taxa tarifa cruz cruzar cruzar facto hecho facto hecho apreciar 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 pato 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 arma de fogo pistola arma de fogo pistola bandeira 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 paciente 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 apreciar 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 pato 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 arma de fogo arma de fogo pato pintura pistola bandeira bandeira bandera paciente 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 parece parecer parecer Prisão, 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 taxa, tarifa, taxa, tarifa, cruz, cruzar, cruz, cruzar. Facto, hecho, hecho, apreciar, 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 pato, 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 arma de fogo, pistola, arma de fogo, pistola, bandeira, 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 opinião, 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 rapidamente, com rapidez, rapidamente, com rapidez, certamente, 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 chocar, escotilla, chocar, escotilla, prefeito, alcalde, prefeito, alcalde, sino, campana, sino, campana, estragar, mimar, estragar, mimar, ganhar, 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 ganar, além de, ademas, além de, ademas, cortina, 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 opinião, opinião, opinião. Opinión. Rapidamente. Rapidamente. Com rapidez. Certamente. 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 Chocar. Chocar. Escotilla. Prefeito. Prefeito. Alcalde. Sino. Sino. Campana. Estragar. Estragar. Mimar. Ganhar. Ganhar. Ganar. Além de. Além de. Además. Cortina. 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 Opinión. 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 Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Certamente. Ciertamente. Certamente. 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 Ciertamente. 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 alcalde, prefeito, alcalde, sino, campana, sino, campana, estragar, mimar, estragar, mimar, ganhar, ganar, ganhar, ganar, além de, además, além de, además, cortina, 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 fútbol, 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 mentira, 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 betinho, anadón, betinho, anadón, capacete, casco, capacete, casco, proteger, 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 rosa, rosado, rosa, rosado, a qualquer momento, em qualquer momento, a qualquer momento, em qualquer momento, afetar, afectar, afetar, afectar, ambiente de trabalho, lugar de trabajo, ambiente de trabalho, lugar de trabajo, impossível, 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 futebol, futebol, fútbol, mentira, 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 petinho, 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 anadón, capacete, capacete, casco, proteger, 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 rosa, 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 rosado, a qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer momento, afetar, afetar, afectar, a qualquer momento, 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 Futebol 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 Mentira 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 Petinho Anadon Petinho Anadon Capacete Casco Capacete Casco Proteger 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 Rosa Rosado Rosa Rosado A qualquer momento Em qualquer momento A qualquer momento Afectar 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 Ambiente de trabalho Lugar de trabajo Ambiente de trabalho Lugar de trabajo Imposível 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 Imposível